Na época dos deuses antigos, opressores e reis, uma terra sem lei clamava por uma heroína, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha. A força, a paixão, o perigo, a coragem dela mudará o mundo. A força, a paixão, a coragem dela mudará o mundo. A força, 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 a coragem dela mudará o mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.